100 mil assinantes, isso mesmo, 100 mil pessoas assistiram os vídeos do canal e pediram pro YouTube informá-los assim que um novo vídeo for postado. Isso é, merece uma comemoração. E pra comemorar, vamos fazer um vídeo dos 50 fatos curiosos a respeito do Aurélio. Imagine só, 50 fatos curiosos, que eu tenho certeza que você vai dar muita risada aí na sua casa. Vamos lá? Primeiro, eu nasci numa cidade bem pequenininha, na época devia ter, sei lá, 9, 10 mil habitantes, chama-se Santa Mariana, no interior do Paraná. Eu vim pra Curitiba com 3 anos de idade. Hoje eu não sei quantos habitantes tem essa cidade, mas ela é bem pequenininha. Na minha infância, eu comecei a praticar judô no colégio que eu fazia, depois eu fui pro clube. Agora, no judô, eu, assim, nunca me destaquei, assim, no judô, né? Eu gostava de treinar o judô, mas eu não gostava tanto de competir. Agora, nos outros esportes, meu Deus do céu, eu era uma negação. Principalmente quando envolvia uma bola. Se tivesse uma bola, eu fugia da bola assim como um gato foge de uma cobra. Porque eu tinha muito medo da bola. Não sei se porque eu fui pouco estimulado com bola, se eu realmente tinha dificuldade com bola. Pra jogar caçador, vôlei, futebol, tênis, ou qualquer coisa que envolva uma bolinha, pode ser tênis e mesa, eu fugia. Eu já cheguei até levar testado lá no colégio pra não fazer aula de futebol, pra não passar vergonha. Eu era o último a ser escolhido pelo time de futebol, e mesmo assim eu fiz faculdade de educação física. Fiz sim, por quê? Eu encontrei, graças a Deus, outros esportes que eu me dava um pouquinho melhor. E foi o judô e a escalada. Eu pratiquei um pouco de corrida e tal, mas eu nunca competi com isso, né? Mas a escalada esportiva eu gostei bastante, né? E também o judô, eu nunca me destaquei assim, mas eu pratiquei bastante tempo e fiz bastante tempo judô. Hoje eu pratico musculação e faço calistenia. Fui muito arteiro na infância, sofri muitos acidentes e muitas fraturas. Pra fazer esse vídeo eu comecei a contar as fraturas e passaram de 10 fraturas. Quebrei o dedo, fraturei o crânio, fraturei a maxila superior, quebrei os dentes, quebrei o braço. Nossa, foram muitos, muitos, muitos acidentes. Eu caí do telhado brincando de Tarzan, bati a moto, já fiz um monte de coisa. Então assim, eu não sei se eu sou muito frágil ou se realmente eu abusei da sorte. Tem um irmão, 5 anos mais novo, o nome dele é Alan, e ele já me ajudou muito na gravação de vídeos. Inclusive, um dos vídeos mais assistidos, que é aquele Como Pular Corda, foi ele que filmou. Estudei em um colégio muito rigoroso, aqui em Curitiba, que chama Colégio Bom Jesus. E lá no colégio, eu também não me destacava muito nas notas, né? Porque eu achava que eu era meio devagar nas coisas. É, graças a Deus, quando eu entrei na faculdade, eu percebi que o nível do colégio era muito pesado. E eu sofri à toa, né? Porque eu percebi que, quando eu estudava coisas que eu realmente gostava, assim como a educação física, eu me destacava e me formei como um dos melhores alunos da turma, publicando o artigo de conclusão de curso lá em Moscou. Pois então, se você sofre com a escola e acha que você não vai se destacar, o dia fique tranquilo. Que assim que você encontrar uma coisa que realmente goste, você vai sim se destacar. Eu tinha muita vergonha de falar em público, mas muita vergonha. Gente, se vocês olharem os meus primeiros vídeos ali, eles são horríveis, né? E eu tinha vergonha de falar em público e de ler em público. Eu não sei se é porque eu já tinha problema oftalmológico, problema de vista, e quando eu ia ler eu tinha dificuldade, ou porque eu não gostava muito de ler naquela época, provavelmente por conta do problema oftalmológico, né? Depois que eu coloquei o óculos, as coisas começaram a melhorar. Mas assim, a minha adicção começou a melhorar com os vídeos depois que eu comecei a gravar. Gravar, 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 foi melhorando. Se você quer ver eu passando vergonha, vai lá e veja os vídeos mais antigos do canal, porque eu pagava muito mico. Eu não fiz o terceiro ano do ensino médio, isso é uma curiosidade, né? Pois então, Aurélio, como que você fez pra não fazer o terceiro ano? Eu tava lá, e até tinha começado a fazer o terceiro ano, e daí eu passei no vestibular. Quando eu passei no vestibular, eu falei assim, nossa, que pena, não vou poder cursar, porque eu não terminei o ensino médio. E aí vieram e me falaram assim, Aurélio, faz um supletivo que dá certo. Fui lá e fiz um supletivo de uma semana, terminei o ensino médio e pima, entrei na faculdade. Eu consegui terminar a faculdade, terminar as aulas da faculdade com 20 anos de idade. Então eu fui um pouco precoce nessa jornada ali, né? E isso me fez adiantar um pouquinho os processos. Então a minha formatura foi com 21, mas eu consegui terminar todos os trabalhos da faculdade com 20 anos de idade. Isso me ajudou bastante, né? E durante a faculdade eu comecei a fazer a pós-graduação. Eu concluí a pós-graduação logo depois que eu terminei a faculdade. Então com 22 anos, 23 anos de idade, já tava dando aulas e cursos em congressos importantes. Também tenho formação em massoterapia e terapia corporal reichiana. Psicologia corporal reichiana, que foi muito legal pra entender também como funciona o corpo humano, como funciona o cérebro, como funcionam as emoções. Me ajudou bastante a evoluir na carreira. Tenho muita dificuldade de manter o foco. Eu sou extremamente ansioso e inquieto. Eu, pra manter um pouco o foco, eu uso muito fones de ouvido. Escuto músicas assim mais calmas, pra relaxar. E o tipo de música que eu mais escuto, pois então, é de todos os tipos. Menos músicas assim, tipo, sei lá, não gosto muito de funk, não gosto muito de pagode, não gosto muito de sertanejo. Mas assim, eu escuto bastante pop rock, escuto pra relaxar, pra estudar assim, música clássica. Então a minha esposa, ela é pianista, né? Então se eu não gostasse de música clássica também eu ia sofrer muito, né? Ainda bem que eu gosto. Que daí eu uso pra relaxar. Então dependendo do estado de humor que eu quero. Se eu quero ir pra dar aula numa academia, quero gravar um vídeo, eu coloco uma música mais agitada, mais feliz. Agora, se eu quero uma música assim pra dormir, descansar, eu coloco uma música mais lenta. Então depende do estado de espírito. Já dei mais de 40 cursos de extensão, né? Cursos em faculdades, curso em congressos e cursos no exterior. Então, eu já tenho bastante experiência de falar em público, apesar de ter bastante dificuldade na infância. Portanto, se você tem dificuldade de falar em público agora, é só treinar que uma hora você vai conseguir. Começa a ficar na frente do celular falando ali que uma hora vai dar certo. Fique tranquilo. Pois então, eu sou casado com a Cláudia e a gente namora há mais de 12 anos, né? Então já faz bastante tempo. E a gente se conheceu no Orkut. Se você não sabe o que é o Orkut, é sinal que você é bem novinho. Se você sabe o que é o Orkut, é sinal que você já tá ficando velho. Não sei dançar. Pois então, acho que a última vez que eu dancei foi no casamento há uns 7 anos, 8 anos, 6 anos. Ih, tomara que a Cláudia não veja isso. Pois então, faz uns 7 anos atrás, foi a última vez que eu dancei. Pois então, eu não gosto muito de dançar. Eu acho que falta um pouco de coordenação. Acho que tem a ver com aquela coisa que eu não consigo me dar bem com as bolinhas lá, né? Adoro escalada esportiva. Apesar de fazer um tempinho que eu já não tô escalando, depois que eu sofri o acidente de moto, mas eu gosto de altura. Eu gosto de olhar pra baixo. Eu gosto de ficar em áreas bem altas. A coisa mais legal que eu escalei foi o Pão de Açúcar, né? Uma linha ali, bem na linha do bondinho, assim, que são mais de 300 metros de altura e eu adorei. A próxima coisa agora é saltar de paraquedas, né? Eu tô com um pouco de medo, vou dizer. Eu comecei a gravar os vídeos com o celular, né? E não usava nem microfone. Depois, com o tempo, fui evoluindo. Comprei o microfone, comprei a câmera. E hoje eu vi que, na verdade, eu não precisava de tanta coisa assim, né? Mas, assim, os primeiros vídeos do canal, acho que os primeiros 30, 40 vídeos do canal foram feitos com o celular, né? Então, se você não quer começar um canal, quer começar a gravar e tal, comece com o celular mesmo. E hoje os celulares são muito melhores que os celulares que tinham na época que eu comecei a gravar os vídeos. Fala assim, nossa, Aurélio, o sucesso veio do nada. Não, eu gravei ali vídeos ali durante um ano e meio e praticamente ninguém assistia, né? E eu mandava no WhatsApp pra todo mundo assistir até que um ou outro vídeo deu certo e daí começou a engajar. Então, se você quer gravar vídeos, você precisa ter persistência. Já joguei muito videogame, né? E eu gostava muito de jogos de estratégia, né? Gostava de jogos de corrida também. Mas, enfim, hoje eu jogo também um jogo muito interessante. Que eu sugiro pra todo mundo que tá assistindo. Chama-se jogo da vida. O jogo da vida é assim. Você começa, levanta, toma café e vai trabalhar, estuda, desenvolve habilidades pra enfrentar chefões, pra enfrentar adversidades na vida. E quanto mais adversidades você passa, quanto mais chefões você passa, você consegue enfrentar chefões ainda maiores. E quanto mais habilidades você desenvolve, mais fácil fica passar as fases. Chama-se jogo da vida. É muito legal. Sugiro que você jogue também, porque é um jogo bem interessante. Vou falar que eu não sou muito disciplinado com os exercícios, né? A minha vantagem é que eu trabalho numa academia. Então, eu faço exercícios mais curtos. E pra fazer exercícios aeróbicos, recentemente eu adquiri uma bicicleta e vendi o carro. Então, eu vou de bicicleta até a academia, volto pra casa, vou almoçar de bicicleta, vou no banco de bicicleta e faço tudo de bicicleta. Pelo menos eu ando uns 40 minutos de bicicleta por dia. Então, isso me obriga a fazer o exercício aeróbico. Se eu ficar numa esteira, caminhando na esteira, correndo na esteira, eu não gosto muito, sabe? Tem gente que gosta, tem gente que coloca um fone de ouvido e vai, eu não gosto. Então, pra isso, eu faço deslocamentos pra conseguir fazer atividade física. Eu já tive personal trainer de escalada e também um personal trainer de calistenia. Ai, o personal trainer vai ter um personal trainer. Você acha que o médico não vai no médico? É óbvio que vai, né? Porque tem pessoas com outras especialidades que a gente acaba trocando ideias. Então, e também quando eu tenho personal ali do meu lado, é mais fácil treinar, não é mesmo? Sou muito mais produtivo pela manhã. Por exemplo, eu tô gravando esse vídeo pela manhã porque ficou muito mais fácil, bem desperto. E eu acordo todos os dias às seis e meia da manhã. Porém, pra levantar da cama, eu tenho que deixar um despertador lá no banheiro. Porque eu tenho aquela preguicinha também. Até gravei um vídeo explicando como que funciona a minha rotina ali pra acordar cedo. Então, eu deixo um despertador do lado da cama e um despertador lá no banheiro. Depois que toca o despertador do lado da cama, eu sei que eu tenho dois minutos pra ir até o banheiro. Porque lá ele vai ficar tocando, tocando, tocando até encher o saco. Daí eu vou lá e desligo. Então, eu já vou meio rapidinho, já desligo, porque eu sei que ele vai ficar me enchendo o saco. Uma outra coisa que eu faço é deixar a roupa toda pronta ali. Eu tomo um banho pra dar uma despertada. E daí o meu dia rende muito. Só que daí no final do dia, óbvio, né? Eu fico com sono. E até quando eu vou numa festa no final de semana, chega meia-noite, já tô caindo de sono, né? Parece aqueles velhos. Imagine quando eu ficar velho, né? Eu passo o dia todo no estúdio, né? Lá na academia. É onde eu dou aula. É um estúdio pequenininho. A gente trabalha em três, quatro professores ali, que cada um atende seus alunos de maneira particular. Então, ali eu faço atendimento de coaching e faço atendimento também como personal. Ali eu fico mais ou menos, ali, 12 horas por dia. E dou mais ou menos uns 10 atendimentos por dia. Às vezes 11, às vezes até 12. Teve épocas que eu dava 14 atendimentos por dia. Eu comecei a reduzir um pouquinho pra diminuir o estresse e pra poder gravar mais vídeos assim também. E também não trabalho mais aos sábados na academia. Mas aos sábados, normalmente, eu dedico a gravação de vídeos. Porque hoje o canal é, sim, uma das minhas prioridades. Quando eu deito na cama pra dormir mais ou menos 10 e meia da noite. Às vezes 10 e 31, 10 e 32. Eu sou meio metódico com horários. Bem metódico, por sinal. Eu demoro pra dormir, sim, mais ou menos uns 4 segundos, 5 segundos. Então, quando eu fecho o olho, pum! Eu empacoto. E isso é muito bom. Porque eu só acordo no dia seguinte. Então, eu durmo muito bem. Mas não foi sempre assim. Na época que eu tive uma empresa, tinha funcionários, tinha professores. Com certeza, sim, eu ficava muito preocupado, né? Pré-ocupado. Ocupado previamente com aquilo que poderia acontecer de ruim. E isso me incomodava bastante. Nessa época, eu acordava às 3 da manhã. Todas as madrugadas. E não conseguia dormir mais. Meu cabelo tava começando a cair. Foi aí que eu voltei a trabalhar como personal trainer. Já faz um bom tempo que eu não assisto televisão. Não sei se é por falta de tempo, né? Ou porque eu não quero ficar estressado. Porque só tem notícia ruim. O que eu assisto, às vezes, é filmes, seriados ou coisas assim, né? Mas, eventualmente. Porque, atualmente, a gente tá usando a televisão aqui em casa só pra tocar música. Porque os dias estão tão corridos. E a gente, às vezes, quer relaxar um pouquinho. Não quer ouvir tanta notícia ruim. Porque a gente acaba se contaminando com as notícias ruins, não é mesmo? Eu sugiro a você ler um bom livro também, ouvir uma boa música e desligar. Até essa semana, o Jean me perguntou assim, Pô, você viu aquilo no Jornal Nacional? Eu falei, cara, eu acho que faz um ano que eu não vejo o William Bonner. Nem sei se ele tá vivo ainda. Eu acho que, na época, a Fátima Bernardes tava lá no Jornal Nacional ainda. Atualmente, eu trabalho como youtuber. Sim, isso é um trabalho. Por mais que você tire sarro, é um trabalho. Mas, a maior parte do tempo, eu fico na academia dando aula. E eu também trabalho com a Mindslim. A Mindslim é uma escola de curso de formação, né? De coach de emagrecimento. Se você quer se tornar um profissional do emagrecimento, ajudando outras pessoas a emagrecer, eu vou deixar um link aqui embaixo do curso da Mindslim. Eu sou um dos professores desse curso. E o curso é muito legal. Eu tenho certeza que você vai gostar. Olha só, aproveitei o vídeo pra fazer uma propaganda. Eu sempre gostei de dirigir. Desde os 16 anos, eu dirijo. E nunca fiquei sem um meio de transporte movido a gasolina. Fazem dois meses que eu tô sem carro. Porque a gente se mudou. Eu usei o carro pra dar como forma de pagamento, entrada no apartamento novo. Que é aqui onde a gente tá gravando o vídeo. Daí, esse apartamento é um pouco mais perto da academia. E eu tô usando agora a bicicleta. E, eventualmente, quando eu tenho algum evento, alguma coisa, tá chovendo, eu uso o Uber, né? Mas é bem pouco que eu uso o Uber. Tô usando mais a bicicleta e tô gostando bastante. Tá sendo uma experiência interessante. Por mais que várias pessoas que estão assistindo aí achavam que eu não ia conseguir ficar sem carro. Sim, eu estou conseguindo ficar sem carro. E estou feliz. Sou muito ansioso. Já sofri muito com ansiedade. Lembra que eu falei que meu cabelo caía? Pois então, ansiedade me incomoda bastante. E o que eu faço pra controlar a ansiedade é assim, parei de assistir televisão, principalmente à noite. Me ajudou bastante, né? E eu escuto músicas mais calmas pra me acalmar um pouco mais e faço atividade física. E esse meu trajeto de bicicleta, por incrível que pareça, tá me ajudando bastante a controlar a ansiedade. Gosto muito de falar com pessoas. Gosto de me comunicar. Eu sou daquele que chega em qualquer lugar e conversa com todas as pessoas. Eu quero saber a história das pessoas. Quero saber o que a pessoa faz. Quando eu ando de Uber, então, nossa senhora, eu sou daquele que fica interrogando o motorista do Uber. Porque eu sou fascinado por história. Então, os livros que eu mais gosto de ler são livros de história, principalmente histórias que aconteceram de verdade. Histórias reais, biografias, né? Me ajuda bastante, assim, a ter mais criatividade. Criatividade pra fazer vídeo. E as pessoas perguntam assim, Ah, Aurélio, de onde você pega ideias pros vídeos? Eu pego de tudo. Todos os lugares. E um dos lugares que eu mais pego ideias é dos comentários que vocês colocam aqui embaixo. Vocês me fazem perguntas, Aurélio, como que faz isso, aquilo, aquilo? É dali que eu pego a maior parte ali das ideias dos vídeos. Você pode ter certeza que, se você deixar um comentário aqui embaixo, eu vou ler. Pode ser que eu não responda, né? Porque, pô, já foram mais de 5 mil comentários. Às vezes não dá pra responder a todo mundo. Mas pode ter certeza que eu leio. E esses comentários me estimulam muito a continuar escrevendo e também me dão ideias pra vídeos novos. Meu maior medo é ter que fazer o mesmo trabalho duas vezes. Imagine só, se eu tô fazendo esse vídeo, falo, 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 depois eu descubro que tava desligada a câmera. Então eu tenho um checklist ali pra evitar com que isso aconteça, né? Mas às vezes acontece e eu fico bem chateado com isso. Então eu faço backup de tudo. Eu tenho backup na nuvem, backup em HD. As minhas senhas são bizarras. Pode tentar descobrir minha senha aí, você não vai conseguir, não. Elas são bizarras, porque eu... O meu maior medo é ter que fazer tudo de novo. Então eu sou bem cauteloso com esse tipo de coisa. O que mais me estressa é alguém me atrasar. Como assim alguém me atrasar? Olha só. Eu acho que faz uns 4 ou 5 anos a última vez que eu me atrasei pra começar a dar uma aula. É, pra mim atraso, um minuto já é atraso. Então às vezes o aluno chega atrasado, mas aí o problema é dele, né? Mas eu estarei lá no horário. Então se alguém me atrasar algum dia pra eu ir pra aula, ir dar aula, ou ir fazer alguma coisa, com certeza eu fico muito ansioso e estressado. Eu tenho que trabalhar um pouco isso. Mas assim, eu normalmente sou muito pontual, né? Então isso é até uma coisa curiosa. Que às vezes quando eu recebo convite de casamento, as pessoas falam assim, Aurelio, olha, tá escrito aqui que o casamento é às 9 da noite, mas na verdade é às 10, tá? Eu falo isso porque eu sei que 8 e meia você vai estar lá. Então pode chegar lá um pouquinho antes das 10 que vai dar tudo certo. Não gosto de ir no shopping e no mercado. Eu não gosto de ter que ficar procurando vaga, ter que ficar andando no meio da turma lá. Eu evito. Quando eu tenho que ir no shopping ou ir no mercado, eu prefiro horários ali que não tem tanto movimento. Eu vou direto fazer o que eu tô fazendo. Quando eu vou no mercado com a Cláudia, normalmente a gente vai com, cada um com metade da lista, e cada um corre pra um lado no mercado pra tentar fazer o mais rápido possível. Porque eu não gosto de ir no mercado. Não sei se é a minha ansiedade de ficar na fila, ou de ficar procurando vaga, mas sei lá, eu não gosto. Se você gosta, é bom pra você. Uma das coisas que eu mais gosto é ir em museu. Ai, Aurelio, que chato ir em museu. Sim, é porque você talvez não pegou gostinho ainda da coisa. Porque você entrar no museu e só ficar olhando, realmente é chato. Agora você entrar no museu com guia ou com áudio guia e ter um contexto histórico é sempre fascinante. O que eu mais gosto é a história das coisas. Então, se você não gosta de museu, sugiro pegar um áudio guia ou encontrar um guia local que consiga te conduzir contando a história de maneira mais legal. Tenho certeza que você vai começar a gostar de museu também. Não gosto muito de praia. Na verdade, se tivesse uma praia assim, meio vazia, que eu pudesse ler um bom livro e que não fosse muito calor assim, eu gostaria. Mas ir pra praia e ficar melado de sal e daí vem aquela areia e daí a gente parece um churros ou parece um frango empanado ali. Eu não gosto muito, sabe? E agora que tem essas caixinhas JBL que todo mundo, cada um fica ouvindo uma música e fica competindo pra ouvir cada vez uma música mais alta eu não consigo nem ler mais na praia. Então, eu não gosto muito de ir na praia apesar de ir bastante porque a Cláudia gosta. Então, daí a gente acaba indo na praia e a gente negocia bem ali como que a gente vai fazer mas daí eu costumo ir na praia. Mas, se possível, eu prefiro outros programas. Como de tudo, sem frescura, agora eu não posso mais comer muito ovo, né? Eu comia uns seis ovos por dia e meu colesterol tá meio alto. Então, agora eu tô mudando um pouquinho minha dieta. Eu fiz lá o vídeo lá sobre o meu colesterol, né? E eu ainda não fui no médico, tô esperando o resultado de outros exames. Eu vou retornar no médico, mas eu já parei de comer os ovos. Mas, enfim. Tô comendo um pouquinho de ovo ainda, mas eu já tô dando uma controlada. Mas eu como de tudo. Tem coisas que eu prefiro mais, tem coisas que eu prefiro menos. Mas, enfim. Comer, eu gosto. Comer é bom. Então, mas não tem nenhum alimento que fala assim Ah, isso eu não gosto de comer. Outra coisa que eu não gosto muito é de ir em shows. Lugares que tem muitas pessoas. Assim, eu fico meio ansioso e estressado, né? Não sei se eu tenho um pouco de medo que alguma coisa de ruim possa acontecer. Mas, enfim. Eu não gosto muito de ir em shows. O último show que eu fui foi do Gus. E vou te falar que tava lotado, né? E, assim, foi legal o show. Mas, assim, não é o tipo de coisa que eu fico procurando pra ir com frequência. Lembra que eu falei que eu não gosto muito de futebol? Pois, então. Eu também não assisto jogo de futebol. O último jogo que eu assisti inteiro foi o jogo do Brasil na Copa do Mundo. E ainda, olha lá, mexendo no celular, comendo pipoca ou fazendo alguma outra coisa. Eu não sei se é porque eu não gosto muito de futebol ou eu sou muito ansioso. Ah, eu assisto luta de judô na TV porque eu acho legal. Porque as lutas são ali de cinco minutos e é mais legal. Eu acho que é a ansiedade mesmo que faz esse probleminha aí. Eu não tomo bebidas alcoólicas. Tomo um pouquinho. Degusto um pouquinho, né? Mas, enfim. Eu não sou muito atraído por bebidas alcoólicas. Lembra que eu comecei a dirigir com 16 anos? Pois, então. Meu pai falou, na época, era outro tipo de lei. A cidade pequena. Eu morava em Araucária nessa época. Eu pegava o carro e dava umas voltinhas. Não faça isso. Não faça isso. Porque hoje a lei tá completamente diferente. Mas meu pai falava assim, que se eu beber, eu nunca mais ia poder dirigir. Então, eu aprendi a ir na balada e não beber porque eu preferia estar de carro do que estar bêbado e a pé. Eu acho que nesse período eu consegui passar aquela adolescência ali dos 16 até os 18 anos sem beber. Depois passou a vontade e hoje eu tomo água. A bebida que eu mais tomo é água, né? Tomo suco, tomo chá, né? Mas, enfim. Eu até tomo bebida alcoólica. Eu não gosto de cerveja. Tomo um pouquinho. Mas, assim, se eu for tomar meia taça de vinho, eu meio que fico meio mole, meio mole e durmo, né? Até a Cláudia fala aqui, não existe jantar romântico comigo se tiver vinho porque eu durmo. Sou muito bom em organização. Inclusive, já dei um curso de organização pessoal. Minha agenda é super organizada. Minha lista de tarefas é organizada. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho aqui uma lista com mais de 300 itens pra organizar vídeos. 300 roteiros de vídeo. Ideias de vídeo. Então, toda ideia que eu tenho, eu coloco no papel. Então, eu tenho, assim, uma organização muito boa. E não foi sempre assim, gente. Eu esquecia de levar trabalho pro colégio. Isso começou depois da faculdade, né? Eu não sei por que eu comecei a ficar mais organizado, mas, enfim. Depois que eu aprendi a me organizar, a minha ansiedade diminuiu bastante. Eu comecei a ficar muito mais calmo. E hoje a minha saúde mental depende dessa minha organização. Adoro viajar. Mas eu comecei a viajar, principalmente, pra fora do país. Só depois que eu comecei a trabalhar como professor de educação física. Isso mesmo. Professor de educação física consegue, sim, viajar. Consegue, sim, trabalhar. É só você se dedicar, se organizar. Organizar a sua questão financeira. E procurar boas promoções. Normalmente, no final do ano, assim, com a Cláudia, a gente procura um lugar pra ir passear. Pra ir viajar. E a gente procura pelo preço. Eu fico procurando passagens aéreas baratas. Até encontrar um lugar legal que tenha uma passagem aérea acessível. Ao invés de a gente procurar primeiro destino. Primeiro a gente procura passagens baratas. Com isso, a gente já conseguiu viajar pra mais de 14 países e 70 cidades. Olha só. 14 países e 70 cidades. Sendo professor de educação física e ela psicóloga. Olha só. É possível, sim, com organização e também poupando dinheiro. Uma das frases que eu mais gosto é Quanto maior a sua disciplina e sua dedicação, maiores serão as suas oportunidades na vida. Se você acha que não está tendo muitas oportunidades na vida, Coloque mais dedicação e mais disciplina na sua vida. Que você com certeza vai conseguir. Espero que tenham gostado desse vídeo. Lembre-se, se você quer emagrecer com saúde, assine o canal e clique no sininho Pra receber todas as notificações. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.